Vem cá, quer aprender a interpretar questões de uma forma rápida e simples? Se a sua resposta for sim, vem comigo que esse vídeo é para você. Eu sou o professor Marcão, especialista na área de concurso público e através de um método que vem ajudando milhares e milhares de alunos em todo o Brasil a serem aprovados nos concursos, eu vou te ensinar, eu vou te ajudar a aprender a interpretar questões para passar no concurso mais rápido. Então família, sem lero lero, sem quiri quiri corococó, sem mais mais mais, está aí, como interpretar questões com o método MPP. Mas antes de eu te ensinar a interpretar as questões, eu preciso te mostrar uma coisa, preciso te mostrar a tríade do método MPP. Mas Marcão, o que é a tríade do método MPP? Vamos lá. São três simples técnicas que regem o nosso método e fazem você aprender a interpretar e resolver qualquer questão, mesmo que você não tenha base ou bloqueio na matéria. Então por que o método funciona? Por causa da conexão, é isso mesmo, a palavra certa é essa, por causa da conexão, da interação dessas três técnicas, que eu vou te mostrar agora. Por que o método funciona? Vamos lá. Três técnicas, já está aqui, rapidex, primeira, segunda e terceira. Cada uma delas tem uma função dentro do método. Vamos lá, primeira técnica. Qual seria a primeira técnica do método? Primeira coisa que você vai aprender comprando o nosso curso. Então vamos lá, primeira técnica do método MPP é o método 250 ou método das marcações. O que você vai aprender com o método dos 50? Você vai aprender a interpretar. É isso mesmo. Então a primeira coisa que nós ensinamos para os nossos alunos é interpretar as questões. E sendo muito sincero, você interpretando as questões de forma correta, os exercícios de uma forma correta, você já tem aí pelo menos 50% do problema. Primeiro, você já tem aí, pode escrever, 50, pode anotar aí, 50%, pelo menos 50% do problema. E cara, a técnica, o método dos 50, ele é fundamental. Imagina, você olhar e já ter ali pelo menos 50%. Então a primeira coisa que você vai aprender no nosso curso é interpretar. Qual seria o próximo passo? Resolver. Nós vamos te ensinar a resolver as questões. Através da técnica R, você vai aprender a forma correta de se resolver cada tipo de questão. Através de vários macetes e bizus, você vai aprender a forma correta de se resolver a questão. E cara, você dominando ali a técnica, o macete, num curto prazo de tempo você já vai estar detonando, você já vai estar acertando 80% ou mais das questões. O que significa o R? Estudar, revisar e exercitar. Então é um processo de aprendizagem. Estudar, revisar e exercitar. Então num curto prazo de tempo você já vai estar aí decolando. Legal? Já vai largar na frente da concorrência. E a terceira e última técnica, eu falo que é o nosso diferencial. Aprender mais na prática do que na teoria. Técnica 20-80, 20% de teoria e 80% de exercício. Seguindo a metodologia, seguindo a tríade do método da MPP, você vai chegar no seu objetivo, que é a sua aprovação e estabilidade financeira. Legal? Pode acreditar. Seguindo a tríade do método da MPP, as três técnicas, você vai chegar no seu objetivo. Igual a nossa aluna Sara, aluna da mentoria MPP, que alcançou o seu objetivo. Olha que legal. Sair do trauma da matemática para aprovação em primeiro lugar. Gabaritando matemática com o método MPP. Então ela seguiu a risco o método, decolou e está aí a aprovação em primeiro lugar. Isso vai acontecer com você? Com certeza. Já estou profetizando isso aqui. Vai acontecer com você. Igualzinho aconteceu com a Sara. Basta você investir e seguir o nosso método. Beleza? Agora sim, família. Já trocamos uma ideia federal e chegou a hora de você vivenciar um pouquinho do que nós ensinamos para os nossos alunos. Vamos agora aplicar e aprender com o método. Legal? Aplicando e aprendendo com o método MPP. Primeira questãozinha na tela. Então vamos lá. Agora está valendo, hein? Caneta e papel na mão e simbora. Biroleib neles. Vamos lá. Para cima deles. Primeira coisa que você vai fazer na questão. Presta atenção, escrivão. Tu já está anotando aí. Nem comecei aqui o pagode e você já está sambando. Então presta atenção. Primeira coisa é interpretar. Primeira coisa que você vai fazer na questão é interpretar. E para interpretar nós utilizamos a primeira técnica do método MPP, que é o método 250 ou método das marcações. E a primeira técnica ela funciona assim, repete aí na sua casa, é bem fácil. Sublinhar para interpretar. Vamos lá. Sublinhar para interpretar. Método 250 neles. Certa unidade da guarda civil municipal, responsável pelo policiamento de três bairros, A, B e C, de um município, dispõe de um total de 360 agentes. O comandante geral dessa unidade deve alocar esses agentes nos três bairros, de modo que a quantidade de agentes em cada bairro, presta atenção, seja diretamente proporcional ao número médio de ocorrências semanais registradas em cada um deles, que são 12, 15 e 18, respectivamente. Nessas condições deverão ser alocados no bairro B. Então vamos lá. A primeira coisa é interpretar. Então analisando aqui a questão, qual é o assunto, né? Qual é o assunto desse probleminha? Divisão em partes diretamente proporcionais. DDP. Divisão em partes diretamente proporcionais. E o que ele está pedindo aí? A quantidade de guardas do bairro A, B ou C. Pô, Marcão, ele está pedindo do bairro B. Então eu já interpretei com maestria o problema. Eu já sei o assunto e já sei aí o que o problema está pedindo. Cabeça de gelo. Já tem aí pelo menos metade da questão. Já sei o assunto e já sei o que o problema está pedindo. Legal. Primeira etapa, ok. Qual é a próxima etapa? Resolver. Para resolver, já entra em cena a segunda técnica do método, que é a técnica R. Então dentro da mentoria, o que vai acontecer? Você vai estudar, você vai revisar e você vai exercitar. Imagina, milhares de exercícios ali. E você estudando, revisando e praticando. Estudando, revisando. Cara, uma hora vai entrar na tua mente. Aí você vai lembrar do macete, do bizu. Pô, qual é o bizu para resolver um probleminha de divisão proporcional? Aí você vai lembrar do mantra MPP. Vai dividir, coloca o K. Vai dividir, coloca o K. Então você vai colocar tudo em função do K. Para resolver o probleminha, você vai usar o K. Olha como é fácil, vamos lá. Total de agentes, 360. Aí ele vai dividir em três bairros. A, B e C. Olha que legal. O bairro A vai ser proporcional a quanto? A 12. A quantidade de agentes vai ser proporcional a 12. Então o bairro A vai ficar com 12K. Lembra do bizu. Vai dividir, coloca o K. O bairro B, proporcional a 15. Então, 15K. Aí nem troca ideia. O C, 18. 18K. Aí o que vai acontecer? Você vai montar agora uma equação. O total, não é 360? Então se você somar esses caras, 100, quiri, quiri, corococó. Tem que dar quanto? 360. Biroleib, faz o gol e me abraça. Somando essa galera toda aqui, vai dar 45. 45K é igual a 360. Beautiful. 360 divididos por 45, vai dar 8. Acabou. Se eu tenho K, eu tenho tudo. Se eu tenho K, eu tenho tudo. Quem é o K? É a constante de proporcionalidade. É a constante. Ela aparece no A, B e C. Então, se você tem um K, você consegue achar o valor do B. Não é a pergunta do problema? Olha, o B é 15K. Então, 15 vezes 18 vai dar 120. Então, quantos agentes foram alocados no bairro B? 120. Gabarito, letra C. Marca o V da vitória e vai ser feliz. Quem curtiu a primeira questão, dá um grito aí. Eu! Já faz uma super mega gentileza. Já faz uma gentileza. O que você vai fazer agora? Você já vai deixar o seu likezinho aí. Por quê? Ah, Marcão, só estou aqui para baixar o material, sou aquele cara egoísta. Beleza. Está valendo. Está legal? Mas se você curte o nosso trabalho, se você gosta do método, cara, faz uma coisa. Deixe o seu likezinho aí e um comentário no vídeo. Por quê? Quanto mais likes, quanto mais comentários, maior relevância vai ter no nosso conteúdo. E assim podemos ajudar mais pessoas. Legal? Então, não deixe de dar o seu likezinho e deixar um comentário no vídeo de como essa aula te ajudou. Beleza? Não esquece. Você que curte o nosso trabalho, não esquece. Beleza? Então, família, vamos lá. Sem quiri, quiri, coracocó, passamos para a próxima questão. E lembrando, baixa o material da aula, tá? Nosso colaborador está colocando aí o material. Então, baixa o material para você poder ir acompanhando. Legal? Baixa aí o material, é 0800, é só você baixar e vamos que vamos. Então, simbora. Próxima questão na tela. E você já sabe, né? Sublinhar para interpretar. Método 250 neles. Destinado a mesma quantidade de água para oito municípios, o tanque de água de uma cidade tem reservas suficientes para exatos 30 dias de abastecimento. Decorrido os cinco dias, passados os cinco dias desses 30, dois novos municípios se agregam aos oito, recebendo cada um a mesma cota de água de cada um dos oito municípios que vinha recebendo. Se a cota de água recebida pelos dez municípios não foi alterada, após o ingresso dos dois novos municípios, a água remanescente do tanque irá durar mais. Então, vamos lá, família. Esse é um probleminha, né? Essa é uma questão sobre regra de três. Pô, como é que eu sei que a questão é sobre regra de três? Pela característica, né? Está rolando aqui uma comparação, né? De grandezas. Para eu encontrar quanto tempo vai durar mais, irá durar mais, eu vou comparar as grandezas. E se eu comparo as grandezas, né? Eu estou usando aí a regra de três. Então, sempre que o probleminha é comparar grandezas, cara, regra de três. Não troca ideia. Regra de três. Beleza? Agora, vamos lá. Próximo passo. Já sei o assunto. Regra de três. Agora, como resolver um probleminha de regra de três? Técnica R, né? Técnica R. Estudar, revisar e exercitar. É assim que funciona no nosso curso. Então, a prática vai te levar a o quê? A excelência, né? Você, de tanto estudar, de tanto revisar, você já sabe o bizu. Pô, para resolver um probleminha de regra de três, tem que utilizar aqui o método dos sinais. É isso mesmo. Regra, né? Dois sinais. Método dos sinais. Como é que funciona esse método dos sinais, Marcão? Vamos lá. Se os sinais forem iguais, você multiplica cruzado. Se os sinais forem diferentes, você multiplica em linha. Marcão, não acredito. A vida toda eu aprendi negócio de seta. Então, pelo amor de Deus, está possuído. Tira isso da tua mente. Está possuído. Iguais, multiplica cruzado, diferentes, multiplica em linha. Vamos lá. Armando aqui a regra de três. Inicialmente, ele fala o seguinte. Aqui temos oito municípios e água para trinta dias. É isso? Abastecimento para trinta dias. Só que aí, o aluno esquece. O tempo não para, né? Cazuza. Ó, decorrido os cinco dias, desses trinta. Então, qual é a realidade agora? Sem continuar a leitura do problema. Qual é a realidade agora? Olha, eu continuo aqui com oito municípios. Ó, eu continuo com oito municípios. E água para quantos dias? Vinte e cinco dias. Por quê? Se passaram cinco. Então, agora eu tenho oito municípios e água para vinte e cinco. Só que aí chegaram dois novos, né? Municípios. Tem dois novos municípios na parada. E agora eu não tenho mais oito, eu tenho dez. E a pergunta é a seguinte. Com dez, a água vai durar quanto tempo? É? Não sei. Então, a pergunta é essa. Com dez municípios, a água vai durar quanto tempo? Não sei. Mas uma coisa é certa. Se eu tenho mais municípios, coloca aí para mim, ó. Faz o gol e me abraça. Vamos lá. Se eu tenho mais municípios, eu tenho dez, então eu tenho mais. Se eu tenho mais municípios para abastecer, a água vai durar mais ou menos tempo? Coloca aí para mim no bate-papo. Se eu tenho dez municípios, aumentou o número de municípios, a água vai durar mais ou menos tempo? Coloca aí para mim no bate-papo. Pô, Marcão, se você tem mais municípios para abastecer, com certeza a água vai durar menos tempo. Agora você vai entender o bizu, da regra dos sinais, ó. Você vai olhar aqui, ó. Mais e menos. Sinais são iguais ou diferentes? Pô, Marcão, são diferentes. Se são diferentes, multiplica cruzado em linha. Em linha. Ó, ficou fácil. Dez vezes x tem que ser igual a oito vezes vinte e cinco. Viro o leito. Dez x igual a duzentos. x igual a duzentos divididos por dez. x igual a vinte. Marcão, não acredito. É isso aí. Olhando ali, gabarito, metra é de eu vou passar no meu concurso. Legal? E a nossa aula ainda não acabou. Tem mais conteúdo ainda para passar para vocês. Mas chegou a hora de eu te fazer um convite. Não vou te vender curso nenhum. Hoje é no amor, hein? Não vou te vender curso nenhum. Só vou te convidar. É isso aí. Para o maior evento do Brasil. O maior evento de matemática do Brasil. Que é a Semana da Matemática com o método MPP. Do dia primeiro ao dia seis de outubro você vai aprender como interpretar e resolver questões de matemática para passar no concurso. serão quatro aulas ao vivo e gratuitas. É uma semana de muita atividade de muito conteúdo para você sair dessa inércia e com certeza chegar aí ao topo. O que seria chegar ao topo? É a sua aprovação e estabilidade financeira. Legal? E no final desse evento para você que quiser continuar o treinamento pô Marcão, gostei do método pô, quero continuar o treinamento. Então para você que tiver interesse em continuar o treinamento vamos abrir as matrículas da nossa mentoria. Então a Semana da Matemática é sempre assim. É gratuita, né? A galera conhece o nosso trabalho. É uma semana de muito aprendizado. E cara, no final a gente abre né? A gente vai abrir as matrículas da nossa mentoria. Aí fica a seu critério. Legal? Mas o evento é totalmente gratuito online. Então para participar é só clicar no link e fazer aí a sua inscrição. Legal? Colocar o seu e-mail o seu WhatsApp porque ali vai ser o nosso portal o nosso contato. Legal? Beleza? Então coloca aí e vamos que vamos. Para você que está assistindo depois deixamos também na descrição do vídeo. Legal? Recado dado voltamos para detonar aqui a próxima questão. Vamos lá. sublinhar para interpretar. Método 250 neles. Determinado número de pessoas foram contratadas para realizar um serviço. Do total um terço desistiu na primeira semana. Um quinto na segunda. E os demais permaneceram até o final do serviço. Se ao todo oito pessoas desistiram desse serviço o número de pessoas contratadas que ficaram até o final do serviço. Foi? Então é um probleminha que envolve frações. Então aqui 100 nero nero. É um probleminha clássico que envolve frações. E ele está perguntando o que? O número de pessoas contratadas que ficaram até o final do serviço. Ou seja, ele quer saber as pessoas que permaneceram. Então já interpretei a questão. Zero trauma. Já interpretei. Qual é o próximo passo? Resolver. Resolver. Técnica R. Resolver. Resolver. Então qual é o bisu para resolver esse tipo de questão? Vamos aplicar aqui o teorema do igual. É isso aí. Vamos aplicar aqui o teorema do igual. Apareceu o igual encontra o total. O que vai acontecer? Na maioria desses probleminhas de frações. Vai chegar o momento da questão que você vai ter a fração de um lado e o número inteiro do outro. Quando acontecer isso, é a hora de você aplicar o teorema do igual. Aí você vai lembrar que apareceu o igual encontra o total. Olha como o bisu é forte. Olha como o macete funciona. Vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer aqui. Eu vou encontrar a fração que corresponde às pessoas que desistiram do serviço. Na primeira semana um terço desistiu e na segunda semana um quinto desistiu. Então, eu vou somar um terço mais um quinto. Aí vamos lá. Método MPP. Como é que a gente soma essas duas frações? Pô, Marcão, tem que tirar o MMC. Pô, o que significa MMC? Método muito complicado. Então, aqui, a gente descomplica. A gente descomplica tudo. Então, vamos lá. Não vamos aplicar aqui o MMC. Vamos aplicar aqui o método da borboleta. Então, para aplicar a borboleta, a primeira coisa, você multiplica embaixo. Vou armar aqui a continha. Primeira coisa, multiplica embaixo. Três vezes cinco, quinze. Três vezes cinco, quinze. Depois, você cruza. Depois, você cruza. Cinco vezes um. vai dar cinco. Três vezes um. Vai dar três. Ó, cinco mais três vai dar quanto? Oito. Acabou. Então, a fração oito quinzeavos corresponde o quê? Às pessoas que desistiram. Só que, cara, aí você vai olhar ali, né? Oito quinzeavos desistiram. Então, pela lógica do problema, oito quinzeavos tem que ser igual a quanto? À oito. Porque ele fala que oito pessoas desistiram. Então, pela lógica do problema, a fração oito quinzeavos tem que ser igual a quanto? À oito. aí é a hora de você aplicar o macete. Olha que legal. Apareceu igual, encontra o total. Apareceu igual, encontra o total. Aí, o que você vai fazer para encontrar o total? Olha como é fácil. Você vai pegar o valor e vai dividir pelo de cima. Sempre. Pega o valor e divide pelo de cima. e o resultado, você vai multiplicar pelo de baixo. Simples assim. Pega o valor, divide pelo de cima. Depois, você vai pegar o resultado e vai multiplicar pelo de baixo. oito dividido por oito vai dar um. Um vezes quinze, vira o leib, vai dar quinze. Então, quantas pessoas foram contratadas? Quinze. Só que ele quer saber quantas permaneceram. Pô, das quinze, eu já sei que oito desistiram. Então, quantas permaneceram? Quinze menos oito. Quanto é que dá quinze menos oito? Vai dar sete gabarito. letra E de eu vou passar e essa foi a nossa última questãozinha. Marcão, não acredito que essa aula acabou. É isso aí, família. Finalizamos aqui mais uma aula. Mais uma aula para você nessa segunda-feira. Finalizamos essa aulinha maravilhosa. A energia estava sensacional. e para você que ficou até o final eu vou deixar um presente. Eu vou liberar o resumo da aula para você. Legal? Para pegar o resumo entre no grupo VIP da dobradinha. O nosso colaborador já está colocando aí no chat e também vai ficar aqui na descrição do vídeo. Tá legal? Então, vou deixar aqui esse presente para você que participou, que ficou até o final. E é isso aí, família. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. E lembre-se que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. Lembre-se que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. Insista, persista e não desista. Matemática aqui, para passar. Valeu, família. Um abraço. Tamo junto. Tchau, tchau.